O que é essa apologia aí? Ah, então. Quer abordar? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Outra coisa, o senhor está com nitro aí, você sabe que é proibido na cidade andar com nitro, certo? E eu não vou nem falar, eu não vou nem falar da apologia ao crime que você está fazendo aí, né? Ouvindo música de apologia ao crime. Como que a gente faz com o senhor? Ah, não, não, não. Não, não. O, o general. Opa. O que é esse daqui, o general? O que é esse daqui? É o porta-malas dele. Não, sim, sim, mas dentro do porta-malas. Ah, nossa. Ô, senhor, vem cá, você estava dirigindo, você é de branco aqui? Não. Era o senhor de azul aqui, né? Faz o seguinte, faz o teste do bafot aqui pra eu ver. Ah, só pra quem? Ô, senhor. Você está dirigindo o acolhado pra casa? Então, por que o senhor está assoprando uma taser? Cadê? Não vim. Olha na hotshop. Não toma. Toma. Aborda, aborda, aborda. Qual? Qual? Tem muitos. Me dá moto, me dá moto. Desce, desce. Vai, desce, desce, desce. Desce, né? Aqui, cara, forçando. A Delta precisa da equipe do comando aqui pro QR ou... Tá tranquilo. Não, não adianta, gente, o cara está forçando. Não, não adianta, não. Irmão. Vai tomar. Vambora. Isabelle. Espera o pneu. Aqui. Agora tem por mim, amor. Pô, não, posso fazer uma pergunta? Ai. Eu vi um vídeo seu lá no YouTube lá que você tinha postado. Eu acho que era D3, 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 D3. Eu não era. Eu abordeci já. Tá. Depois eu falo com ele. Pô, pera aí, já está aí. Meu amigo. Não joga, não joga. Vamos que vai pro Brave Bike. Pô, pera aí. 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 Isso, isso. Nem mudou de dor. Pãozinho, vai jogar com os carrinhos. É. 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 Mano, eu tenho muito feio da puta só aqui a arma. Que incrível, velho. Esse cara ali dá até pra travar a velocidade. Ele tá andando devagar, velho, tô na agonia da porra, não tô aguentando, mano. Olha o carro que eu tenho. Olha o carro que eu tenho ali. Olha o carro que eu tenho ali. Olha o louco. Um carro desse pega 200. Pega não? Não. Pega nesse sentido disso aí. Ih, 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 ih. Acho que vai até tender. Nossa, que geré. É só pra ficar com o crashou e eu volto pra base. É. É. Você quer guarda e passa a lag, já? Não, não. Não, não. Não tá segura. Eles tão vindo de mapa reta, ninguém me engana, não. Então, eles falam de PHQ na base. Mas, será que é aqui a base dele? Não sei. Pena pra cá agora. Vamos botar pra cá agora. Opa, foi quadro, Johnny. Não, o que esse cara tá querendo? Agora... Pela 28. 28? É. Mas, já deu 28. Não, segundo. Ah, tá. Não, segundo. É o choque. É o choque. Não é? Já, já. Poder não tem. Já pode, né? 25, 26... Agora pode. Oxi. Tá quebrando já. Agora é só... Ah, pegou. Ah, pegou. Nossa, pegou. Ih. Tem dois, hein? Tem dois, tem dois. Tem três, tem três. Rodrigues e... É, tem três. Rodrigues, olha pra trás. Olha pra trás. Tô mirando pra... Entretanto. O seguinte? O que você tá fazendo da baby Ishi? As 라는 do Bateu Bateu É isso Boa rapaziada Puta não tem Pegamo o radinho Pegamo o radinho Pegamo o radinho Com a lua em seus olhos Roupa de água marinha Seu jeito de malandro Com a magia e por alma Ele chega com a dança possuído pelo risco E o DJ que já conhece Toma o som da meia noite Pra Diego a canção mais desejada Ele dança Ele curte Ele canta Serê Rá 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 Tudo é revelação e vi-nova A rabia da fuque e a da fuive tivi A ser é rei É um acidente? Quase Ó mano Você me arrapou uma puta que pariu velho Eu juro que eu não sabia que tinha essa rampa aqui, nem que o carro ia passar, velho. A gente brinca aqui com o anjo, tá ligado? Aí quando a gente chama esse anjo aí, ele fala, se vira aí e sai. Bofé, bofé, bofé. Oh, hoje você é dos bicos, velho. Serajeda é... ...o passado e Serajeda é sobre o que vocês querem saber, velho. Nossa, o braço! A certeza foi isso, mano. Cara, até o anjo tá te chamando de braço, hein? É uma merda. Fica-se que eu faço antes de fazer o que eu tenho chamado? É uma merda só que eu tenho novo dedo, mano. Ai, então é isso. É isso que os Anjos ficam fazendo quando eu tenho chamado? É. Ai, só não parou quem pisa ainda, mano. Mas esse anjo é da Sé, do... É do... É do mundo sombrio, cara. É do mundo de baixo, assim, mano. É... Ó, olha o especo, olha o especo. Quem não o mexe? Fica-se. E aí E aí E aí E aí Cheio dos becos Esse anjo, velho Caralho, esse verso dessa música é dessa música? Caralho, não sabia, velho Vai descer não? É a escada Esse anjo, ele manja Tu espéi aqui, hein? Caralho Fuga 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 O que é isso? Eu vi o Lois que você mandou no grupo Guerra. Oi? O Lois não tinha me falado que ele já tinha te mandado a skin não. Ele é retardado, ele acha que eu posso colocar o bagulho. Não, mas ele não criticou isso da corporação. Quando ele tava mandando texto lá. Eu acho que ela ficou cura, mas ela ficou da nossa bota aqui. Eu vi o que? Tem aqui embaixo da ponta aqui. Ele tá indo ao sentido ali, ó. Pegação, a barulha. Vai, vem embora, petróleo. A petróleo é você. A briga. A briga. A briga. O que tem a rocha? O que tem a rocha? Pronto, pronto, pronto. 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 Pronto, pronto.